Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 5 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Nintendo, que pode estar se preparando pra enfrentar mais uma dor de cabeça por causa do Switch. Pintou lá no Reddit um post de um usuário que percebeu que o videogame tá entortando, o que fez com que várias outras pessoas percebessem a mesma coisa. Um negócio que toda essa galera tem em comum é que todos eles passam bastante tempo com o Switch na base dele pra poder jogar na TV. A teoria aqui é que o videogame esteja esquentando demais, já que ali no dock não tem muito como dissipar o calor e, como a estrutura dele é de plástico, ele tá entortando. Seja como for, pelo menos por enquanto a Nintendo ainda não se pronunciou sobre esse caso, mas fica aí mais um possível problema pra lista de dificuldades que os fãs da Nintendo vêm enfrentando desde o lançamento do console. Ontem pintou a informação de que o Spotify fechou um contrato com o grupo de gravadoras da Universal. A partir de agora, quando um artista desse grupo lançar um álbum novo, os assinantes pagos do Spotify vão poder ter acesso a isso imediatamente, enquanto os assinantes gratuitos vão ter que esperar duas semanas pra ouvir o lançamento. Uma coisa que o Spotify explicou é que essa não é uma regra obrigatória pra todo mundo. Eles falaram que são os artistas que vão decidir se eles querem liberar os lançamentos deles pra galera toda ao mesmo tempo ou se eles preferem recompensar os assinantes pagos com essas duas semanas de exclusividade. Ainda sobre esse mercado, ontem a Apple liberou a versão 2.0 do Apple Music pra usuários de Android. Essa versão traz todos os recursos que chegaram ao serviço com o lançamento do iOS 10 em setembro do ano passado, incluindo uma reformulação do design e da navegação do app, recomendações de playlists e a integração de letras de música ao serviço. Agora ó, atenção você que tá pensando em trocar de operadora de celular. Ontem a Anatel liberou o resultado de uma pesquisa de satisfação que ela fez na metade do segundo semestre do ano passado, analisando diversos aspectos, como por exemplo o atendimento e a satisfação geral, além da disponibilidade, velocidade e estabilidade dos sinais de voz e de dados. Em todas as categorias, a operadora da PortoSeguro se sai o melhor, ao mesmo tempo em que todas as outras operadoras menos a Oi conseguiram aumentar as próprias notas em relação à pesquisa anterior. Um detalhe importante sobre esses resultados, que estão aqui na descrição caso você queira ler, é que eles representam a opinião dos clientes, ou seja, a Anatel só levou em conta a percepção da galera ao invés de medir sozinha a qualidade do sinal ou então a estabilidade da rede, por exemplo. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o Donald Trump aprovou a ordem que reverte a lei de proteção de privacidade dos americanos na internet. A partir de agora, os provedores de internet vão poder vender o histórico de navegação dos clientes sem a necessidade de pedir a permissão da galera pra isso. Outra má notícia que vem de lá, e essa afeta diretamente os programadores que trabalham ou que queiram trabalhar nos Estados Unidos, diz respeito ao famoso visto H1B. A partir de agora, vai ficar bem mais difícil pras empresas de tecnologia conseguirem levar estrangeiros pra trabalhar lá nos Estados Unidos munidos desse visto. A justificativa do governo é que essa espécie de importação de talentos tava prejudicando os americanos e o mercado de trabalho local. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o que tá acontecendo nos bastidores do mercado da tecnologia. Vamos começar pelo Twitter, que de acordo com o jornal The Telegraph, tá tentando estabelecer parcerias com canais de TV por assinatura lá nos Estados Unidos. O que eles querem aqui é garantir os direitos de distribuição do sinal desses canais pela internet, pra que os assinantes desses canais tenham a opção de ver a programação lá dentro do Twitter, ao invés de ver na TV. Recentemente, o Twitter começou a investir pesado nesse segmento, compraram lá os direitos de transmissão de alguns jogos de futebol americano e parece que eles estão prontos pra dar o próximo passo pra evoluir as iniciativas de vídeo da companhia. Ainda sobre bastidores, ontem a Verizon confirmou que vai criar mesmo uma empresa chamada OUF pra abrigar o Yahoo e a AOL, mas falou que essas marcas vão continuar ativas. Essencialmente, a OUF vai funcionar como uma espécie de guarda-chuva que vai abrigar o Yahoo e a AOL, mais ou menos no mesmo esquema que o Google hoje se chama Alphabet e a Alphabet abriga as diferentes áreas de atuação da companhia. Isso significa que marcas e produtos tipo Yahoo Mail, por exemplo, vão continuar existindo pelo menos nesse primeiro momento. E por último, sobre bastidores, ontem o Yelp anunciou que comprou uma empresa de marketing por Wi-Fi chamada Turnstile Analytics por 20 milhões de dólares. O que essa empresa faz é disponibilizar redes Wi-Fi gratuitas pra estabelecimentos comerciais tipo Wi-Fi grátis do shopping, por exemplo, e aí eles coletam informações da galera em troca da internet grátis, pra vender e veicular anúncios. De acordo com o Yelp, essa aquisição vai deixar a companhia ainda mais forte nessa área de fazer uma espécie de ponte entre o comércio e o público, e agora eles vão poder oferecer ferramentas ainda mais poderosas pra que os comércios consigam ganhar e reter clientes. E enquanto isso, lá na Índia, parece que o WhatsApp tá pensando em disponibilizar pra galera um recurso de transferência de dinheiro. Esse é um recurso bastante popular lá nos Estados Unidos, que tá presente em apps que a galera usa todo dia, como por exemplo o Facebook Messenger, mas no caso do WhatsApp lá na Índia, o que eles querem fazer é integrar um sistema de transferência chamado UPI, que tem uma certa relação com o governo do país. De acordo com uma matéria que pintou ontem lá no TechCrunch, a intenção do Facebook é estrear esse recurso lá na Índia dentro de no máximo seis meses. Ontem a Microsoft mostrou que também quer entrar nessa onda de copiar o Snapchat e lançou de surpresa lá nos Estados Unidos um app pra iOS chamado Sprinkles. Esse app deixa a galera adicionar stickers, emojis e textos em imagens e ele conta com um sistema de inteligência artificial da Microsoft que consegue identificar quem tá na foto, qual que é a idade de cada pessoa e até qual que é a emoção que cada um tava demonstrando. O app consegue ainda identificar com qual celebridade uma pessoa se parece, consegue sugerir textos que podem ser adicionados ali, levando em conta o contexto da foto e por aí vai. A má notícia é que, como eu falei, pelo menos por enquanto o Sprinkles só tá disponível na App Store americana, mas caso você tenha uma conta por lá, eu deixei o link de download dele aqui na descrição. E já que estamos falando de iOS, vamos falar sobre a Apple, a começar pela notícia de que mais uma pessoa importante tá deixando a companhia. Dessa vez, quem tá de saída é o Christopher Stringer, que trabalhou por mais de 20 anos na equipe do Johnny Ivey e ajudou a desenvolver praticamente tudo o que a Apple lançou nas últimas décadas. Ainda sobre a Apple, pintou a informação de que a empresa patenteou uma versão do Magic Keyboard, que é aquele teclado Bluetooth dela, que traz a Touch Bar e o Touch ID, que apareceram ali em cima do teclado do MacBook Pro que foi lançado no ano passado. E por último, sobre a empresa e fechando o episódio de hoje, vamos falar sobre o futuro. Ontem, alguns dos principais sites de tecnologia divulgaram a informação de que eles foram chamados pra uma reunião lá na Apple pra empresa se justificar, de certa forma, em relação à estagnação e falta de atualização da linha de computadores profissionais. Essencialmente, eles disseram que erraram ao decidir usar duas GPUs no Mac Pro e que isso acabou condenando a máquina. Enquanto o mercado evoluiu pra uma dinâmica de usar só uma GPU mais poderosa, o Mac Pro ficou lá preso com as duas GPUs um pouco mais modestas. Pra piorar por causa daquele design de tubo dele, a máquina já operava meio no limite ali da temperatura que ela conseguia aguentar, então ela nunca pôde atualizar as GPUs, por exemplo, dando mais poder de fogo pro computador. Pra compensar isso, eles disseram que estão trabalhando numa reformulação total do Mac Pro e que estão desenvolvendo um computador novo, todo modular e com a capacidade de expansão e atualização que o computador desse tipo merece e precisa. A má notícia é que esse computador só vai ser lançado no ano que vem. Agora, pra acalmar os ânimos da galera que precisa de uma máquina mais parruda que tava esperando por uma atualização do Mac Pro, a Apple mexeu um pouco nos preços da linha ontem. De uma forma resumida, os preços de cada máquina desceram um degrau, então o Mac Pro mais parrudo agora tem o preço do intermediário e o Mac Pro intermediário tem o preço do básico. Isso, claro, lá nos Estados Unidos, né? Vamos ver o que acontece por aqui. De quebra ontem, a Apple também confirmou que tá fazendo um monitor novo próprio, voltado pra profissionais, e que esse monitor também vai ser lançado no ano que vem, e ela aproveitou pra adiantar que vai atualizar a linha de iMacs ainda nesse ano, mas isso é uma coisa que ainda não tem uma data certa pra acontecer. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Pra abrigar o Yahoo e a AOL, mas falou que essas marcas vão continuar a ti. Tá cheio de cola nesse estúdio, puseram o carpete aqui, tô engasgando, feito idiota. Esse é um recurso bastante popular. O que eles querem fazer é integrar um sistema de transferência chamado UPI, que tem uma certa relação com o governo do país. Acabar de gravar, doidão.